E se é o pretinho na sofrência, bebê, ao vivo Se não passar e tá tão tarde Pra fazer essa ligação com a base Já pense que isso é uma grande novidade Vai casar amanhã, né? Eu tô feliz, é verdade Mas peraí, tá ligando pra mim porque Eu entendi que é fazer o amor da despedida Olha, eu não era bom assim em português Mas no ponto final eu sei serei sim Quando eu serei você da minha vida Pra tua sorte é que eu Não conheço com quem vai casar Conheci muito bem teu amor Tô gostando pra não me contar Tudo que você anda falando Pra mostrar que você é de verdade Dessa vez não me falta coragem Já passei por cima da saudade Mas é melhor você desligar Vai que amanhã eu apareça por lá Se não passar e tá tão tarde Pra fazer essa ligação com a base Eu tô sabendo sim Se uma grande novidade Vai casar amanhã, né? Eu tô feliz, é verdade Mas peraí, tá ligando pra mim porque Eu entendi que é fazer o amor da despedida Olha, eu não era bom assim em português Mas no ponto final eu sei serei sim Quando eu serei você da minha vida E aí? Pra tua sorte é que eu Não conheço com quem vai casar Conheci muito bem teu amor Tô gostando pra não Tudo que você anda falando Pra mostrar que você é de verdade Dessa vez não me falta coragem Já passei por cima da saudade Eu acho que é melhor você desligar Vai que amanhã eu apareça por lá Em nome do Portal da Róssia Banificadora Boa Massa E se abre em cima da sorpresa Ao vivo! Tem que passar por lá G1 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 G2 G1 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 Não sinto mais saudade que eu tô sem ninguém Mas tô bem Tô sem você, mas tô bem Suma! Não lembro que 11 de outubro é seu aniversário Em toda atenção eu levo o pobre no veterinário E tava-se sua parte do armário, mas tá tudo bem Tô sem você, mas tô bem Tô bem Eu não aguento tanta solidão Tô bagunçado do cabelo ao coração Eu não consigo me desapegar Mas tô bem Tô bem Se errando com a pessoa certa Eu tô chorando até em filme de comédia Você é o meu e eu quero você dar E disso aí onde eu aberto Pra rodar Ah! Samba na pressão, bebê! Vem! Tua rocha! O nome da panificadora Boa Massa Seria o show! O nome da panificadora Boa Massa O nome da panificadora Boa Massa O nome da panificadora Boa Massa Seu aniversário Seu aniversário E toda atenção eu levo o pobre no veterinário E tava-se sua parte do armário, mas tá tudo bem Sem você, eu tô bem Sem você eu sou bem Sem você eu sou bem Com o bem-ma Eu não aguento tanta solidão Tô bagunçado do cabelo ao coração Eu não consigo me desapegar Mas tu vem, vou bem mal Nasci errado com a pessoa certa Eu tô chorando até em filme de comédia Você é o meu que eu quero consertar De sair onde eu aberto pra rodar Sim, meu nome é seu, meu bebê Eu me de piá, o paredão Tom Rivas, Bia Rivas Adeus, Subacodá Se não quer nada, tu quer ver Como eu posso começar do zero Se quer alguém e não sou eu Me reinvento, me recrio e viro o cara certo Se você não gosta do meu carro Meu perfume, meu sapato Meus amigos, meu trabalho Eu posso mudar Posso não ser o melhor em tudo Mas pra viver no seu mundo Eu posso ser quem você precisa E se eu fosse esse alguém quase perfeito Será que a vida estaria do mesmo jeito Ou mudaria totalmente seus conceitos E me amaria Sabe, um dia você pense diferente Enxergue todo esse amor na sua frente E saiba que eu não contaria nada, nada em você Em amar sempre entende Em amar sempre entende Mr. Jota Mr. Jota nas teclas Em nome do Portal da Rocha Se não quer nada, tudo que é meu Com você eu posso começar do zero Se quer alguém e não sou eu Me reinvento, me recrio e viro o cara certo Se você não gosta do meu carro Meu perfume, meu sapato Meus amigos, meu trabalho Eu posso mudar Posso não ser o melhor em tudo Mas pra viver no seu mundo Eu posso ser quem você precisa Se eu fosse esse alguém quase perfeito Será que a vida estaria do mesmo jeito Eu mudaria totalmente seus conceitos E me amaria E sabe, um dia você pense diferente Enxergue todo esse amor na sua frente E saiba que eu não contaria nada, nada em você Em amar sempre entende Em amar sempre entende Eduard Soares O pretinho da sofrência Pra tocar no seu coração, bebê Já que derrubam minhas roupas Já que derrubam minhas roupas Já que aqui voam nossas fotos Você deve ter outra pessoa Aposto Aposto Tá aproveitando a vida Com novos amigos E vão pra locais E não viram comigo Tá se enganando e nem sabem disso Tá se enganando e nem sabem disso Chama, meu nome da bandificadora Boa Marcha Pia Rivas, Boa Rivas, vamo junto, hein? A mortal do Arrocha Gal aproveitando a vida com novos amigos E vão pra loucas que não vinham comigo Tá se enganando e nem sabem disso Peixar outras bocas depois que termina fácil demais Fato sexo por fazer, todo mundo faz Mas me esqueça, me enfoca a paz Vou te namorar e postar pra tentar tirar minha paz Vou dar telefone de cidade, vai Mas me esqueça, me enfoca a paz Chama Vem pra loucas que não vinham comigo Portal do Arrocha E se sente cheio de bebida de loucas Sabe que eu sou fraco Ainda entra seu nome na tela do celular Me perguntando aonde você tá Sabe onde a saudade aperta quando o seu tempo me aperta na palavra que me acerta e deixa a minha leva cega Sabe que eu sou incapaz da falta que faz É que vale a pena, vale a pena, vale a pena, vale a pena, vale o risco E é um arranhão pra quem já tá podido É um arranhão pra quem já tá podido Humor Chama na prece, ah, baby Parece que você sente ser um bebida de longe Sabe que eu sou fraco A vida entra seu nome naquela sala Me perguntando aonde você tá A minha saudade aperta Quando seu dedo me aperta A palavra que me acerta Deixa a minha aba cega Sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora um perigo Aí que eu caio lindo Aí que aceita as consequências Mesmas se vão vendo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco E é uma banhão pra quem se atabudir Aí que mora um perigo Aí que eu caio lindo Aí que aceita as consequências Mesmas se vão vendo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco E é uma banhão pra quem se atabudir O amor Chama a pressão O nome da pano de Ficadora Boa Massa Negro Chato Oficial Tem que rir, vá É pra tocar no coração Portal da Róssia Adelso Pagodão Piau Paredão Vem! Nessa casa tem Buas pessoas encantadas Uma que não sabe de nada Outra que sabe tudo Escondendo lágrimas Ah, ah, ah O sol lá despensa E o chuveiro quente Um filme de romance Desforçadamente Mas não Na frente de quem Não tá aí ninguém Oh meu, vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor Se eu mudo o meu dela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Oh meu, vou falar pro meu amor Eu tô sofrendo por amor Se eu mudo o meu dela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Ela descobriu Eu perco ela e ela Ou meu amor Ah, 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 ah Ah, 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 ah Duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada Outra que sabe tudo Escondendo lágrimas Ah, que só mais pensa E um chuveiro quente Um filme de romance Disfarçadamente Mas não na frente de quem Não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor Que esse mundo é o dela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor Que esse mundo é o dela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Oh, a roça Minumis e rociar para dar Portal do Arroça Oh, nada, você cingou O meu coração carregou Eu nem sei como explicar Meu sorriso no olhar Minha mulher vai saber o que quer O tom de poderá Já, mas eu quero sair dos seus braços Oh, meu amor Eu quero só você Não importa o que vão dizer Pode até criticar Eu não vou importar Eu quero sim Pra ser você pra mim Pra sempre te amar Se eu penso não tem nada igual Algo sobrenatural Me sinto bobo e tão leve E o sorriso me enroquece Menina, mulher, sabe o que quer O tom de poderá Ah, 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 ah Já, mas eu quero sair dos seus braços Oh, meu amor Oh, eu quero só você Não importa o que vão dizer Pode até criticar Eu não vou importar Eu quero sim Nascer você pra mim Pra sempre te amar Ah, 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 oh, oh Oh, 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 oh SEM allora Ooh, ooh La, na, 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 na Uh, ooh O, na, 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 na Tô te ligando, mas dessa vez não é pra implorar Foi só um cano, não foi problema, deixei meu celular Mas já que me atendeu, volta a ficar comigo Sei que foi erro meu, esquece dos vacilos Eu não aguento mais, fica sem ter carinho Dói, dói, dói Depois que você foi embora, por aqui tá maior tédio De baço tá coberto, frio em abaixo de zero Coração conzelou Depois que você foi embora, por aqui tá maior tédio De baço tá coberto, frio em abaixo de zero Coração conzelou Tá foda, fica sem amor Tô te ligando, mas dessa vez não é pra implorar Foi só um cano, não foi problema, deixei meu celular Mas já que me atendeu, volta a ficar comigo Sei que foi erro meu, esquece dos vacilos Eu não aguento mais, fica sem ter carinho Dói, dói, dói Dói, dói Depois que você foi embora, por aqui tá maior tédio De baço tá coberto, frio em abaixo de zero Coração conzelou Depois que você foi embora, por aqui tá maior tédio De baço tá coberto, frio em abaixo de zero Coração conzelou Tá foda, fica sem amor Eita, só sofre de amor Quem não tem dinheiro pra beber, menino Bora tomar uma São Portal Arroça 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 Mr. Chato nas teclas É senhor Chegar na rede sozinha Só sabe falar mal Só sabe me xingar Só sabe difamar Depois chegar no zap com a carinha de santinha Falando bem assim, ó Vamos conversar Eu vou te desmascarar Se uma hora vai chegar Todo mundo vai saber A verdade de você Não foi seu vagabundo descanado Mas aqui na cama ela me chama de bebê Aceita Aceita Que você perdeu Para de ofender o que não é mais seu Para de ofender o que não é mais seu Aceita Que você perdeu Para de ofender o que não é mais seu Você está cuspindo bem no prato de comer Todo mundo sabe Arroça E não me der até o supagodão Pia Rifas Chegar na rede social Só sabe falar mal Só sabe me xingar Só sabe difamar Depois chegar no zap com a carinha de santinha Falando bem assim, ó Vamos conversar Eu vou te desmascarar Se uma hora vai chegar Todo mundo vai saber A verdade de você Não foi seu vagabundo descanado Mas aqui na cama ela me chama de bebê Aceita Que você perdeu Para de ofender o que não é mais seu Para de ofender o que não é mais seu Aceita Aceita Que você perdeu Para de ofender o que não é mais seu Você está cuspindo bem no prato de comer Ceiba na pressão, bebê Ceiba na pressão, bebê Arroça, bebê! O inimigo do portal da roça Se chama na pressa Dá vaca pra acreditar Que você tem alguém Que só quer me usar Mas na verdade Quer viver a triste Não quer deixar ele Ninguém tem que querer Ozinho forte, ela é ariana Uma boa de campo Uma mulher fatal Uma seguida no meu ouvidinho Já foi, já deu Não quero ser carinho Tá com ele Pensando em mim A nossa transa Nem crentei o fim Não adianta insistir Não dá E se isso me roubeu Não se chocar Eu não aceito Tanto esse defeito Eu prefiro não pagar o preço Se fez com ele Vai fazer comigo Tava gostoso Mas é um castigo É proibido Chama na pressa Chama na pressa Mr. J. nas teclas Eu vá gostando pra acreditar Que você tem alguém Que só quer me usar Mas na verdade Quer viver a triste Não quer deixar ele Ninguém tem que querer Ozinho forte, ela é ariana Uma boa de campo Uma mulher fatal Uma seguida no meu ouvidinho Já foi, já deu Não quero ser carinho Tá com ele Pensando em mim A nossa transa Nem crentei o fim Não adianta insistir Não dá Esse sorrinho Eu não sei chocar Eu não aceito Tanto esse defeito Eu prefiro Não pagar o preço Se fez com ele Vai fazer comigo Tava gostoso Mas é um castigo É proibido Marroça Meu nome é Torrifaz Torrifaz Chama Panificadora Boa massa É um castigo Eu sei qual é o meu lugar Isso é o mais importante Eu sei que sou a cama Que você procura Depois das suas brigas Deixa tudo como tá E eu fico com o papel de amante Não quero compromisso É tão bom Nossa amizade colorida Conta lá E faz as pazes com ele E vamos viver a vida Se der saudade Me liga Deixa ele com uma base ruim E eu fico com uma base boa Ele fica com o seu estré E eu fico tirando sua roupa Deixa ele com uma base ruim E eu fico com uma base boa Eu não quero ser o oficial Posso ser a segunda pessoa Eita, sofrência, bebê Meu nome é Panificadora Boa massa Eu sei qual é o meu lugar Isso é o mais importante Eu sei que sou a cama Que você procura Depois das suas brigas Deixa tudo como tá E eu fico com o meu papel de amante Não quero compromisso É tão bom Nossa amizade colorida Conta lá E faz as pazes com ele E vamos viver a vida Se der saudade Me liga Deixa ele com uma base ruim E eu fico com uma base boa Ele fica com o seu estré E eu fico tirando sua roupa Deixa ele com uma base ruim E eu fico com uma base boa Eu não quero ser o oficial Posso ser a segunda pessoa Semana pressão, bebê Meu nome de Xenilxo Calrifas Torrifas Posso ser a segunda pessoa Eu não poderia estar feliz assim Só com esse pouquinho de você pra mim Mas olha essa vale Esse fim de tarde Toda essa vontade de você E esse sorrisinho Nossa cara eu sei Nunca mais gostoso Encontrar alguém Onde deixa a vontade Dá prioridade Toma conta e invade Deixa tudo bem Eu sei Não pode imaginar a gente Seja alguém Mas sei A gente junto Não tem pra ninguém Nada, nada, nada É mais importante E a vontade sincera De te ver Chegar Querer ficar Você poderia estar em outro lugar Eu tá no pé Mas eu coloquei na minha cabeça Que a gente não vai errar A gente não vai errar Se a gente errar Se a gente errar A gente foi Felicidade Acertar E sabe tudo como tá Eu não poderia estar feliz assim Só com esse pouquinho de você pra mim Mas olha essa vale Esse fim de tarde Toda essa vontade de você E esse sorrisinho Na sua cara eu sei Porque é mais gostoso Encontrar alguém Onde deixa a vontade Dá prioridade Toma conta e invade Deixa tudo bem Eu sei Não pode imaginar a gente Seja alguém Mas sei Mas isso Não tem pra ninguém Nada, nada, nada É mais importante E a vontade sincera De te ver Chegar Querer me casse lá Você poderia estar em outro lugar Eu também Mas eu coloquei na minha cabeça Que a gente não vai errar A gente não vai errar E se a gente errar A gente foi Feliz Tentando acertar Deixa tudo como tá Ao vivo A roça, bebê E céu pretinho Na sofrência Vim, bati com o meu passado Na fila do supermercado Levantei segundos parado Tentando reconectar A mente volta de um passado Vim na mão dela Uma aliança no dedo A forma com carinho Chamar um tal de pedrinho Que vem no colo De um sustento E ela recebeu Os dois suspícios Ela se casou E eu vi um lindo bebê Depois que a gente separou Minha vida não mudou Igual mal dela Eu não tive o plano B Até perguntou Como eu estava Vim na oficina Disse tudo bem Já ia tirar O meu carrinho Com um litro de cachaça E duas caixas de cerveja Porque é uma compra De família Do lado Chama na pressão Rogério Paredão Piau Paredão Saveiro Clima e Terra Vim Vim, bati com o meu passado Na fila do supermercado Levantei segundos parado Tentando reconectar A mente volta de um passado Vim na mão dela Uma aliança no dedo A forma com carinho De amar um tal de pneu Que vem do colo De um sujeito E ela recebeu Os dois suspícios Ela se casou E eu vi um lindo bebê Depois que a gente separou Minha vida não mudou Igual mal dela Eu não tive o plano B Até perguntou Como eu estava Vim, não disse Tudo bem Já ia tirar O meu carrinho Com um litro de cachaça E duas caixas de cerveja Porque é uma compra De família do lado O que é uma compra De família do lado?